E fala suas lendinhas mais conhecido como os cabeça de lucrificador, tudo certinho com vocês, seus ProPlay capudo do Samsung Galaxy J7 Prime. Comigo tá tudo ótimo, tudo na paz, graças a Deus. Pra você que não me conhece, satisfação, Agile Play, canal de sensibilidade e DPI. Eu trago diariamente pra vários telefones, várias marcas, vários modelos, mas hoje em especial, né, já tem um tempão que chegou a nova atualização e eu tô trazendo aqui hoje em especial. Toda a configuração completa e atualizada pra vocês que jogam no Samsung Galaxy J7 Prime. Já soltei pro J6, pro J5 Prime e hoje, galera, eu tô trazendo todo o passo a passo das configurações completa e atualizada pro seu J7 Prime. Então se você joga no Galaxy J7 Prime e tá atrás de uma sensibilidade, atrás de uma DPI, pra tá subindo capa muito mais fácil depois dessa última atualização. E chegou no Free Fire, eu recomendo e quero convidar cada um de vocês pra tá assistindo um conteúdo até o final que tá insana demais. Pra você sair do videozão com a sua sensibilidade e a sua DPI estilo cheat, estilo regedite, só grudando vermelho. Ei, isso aqui é regedite. Agora, suas lendas, como eu sempre falo e peço em todos os vídeos que eu posto aqui no canal, pra configuração tá dando certo, você tá destravando toda a configuração e dando só o famoso vermelho. Você precisa deixar seu likezão, precisa deixar seu joinha, seu gostei, que é muito importante. Tá trabalho gravar todo o passo a passo das configurações completa e atualizada pra vocês. Então, mano, valoriza o conteúdo. Tá trazendo tudo certinho, todo o passo a passo, tirando todas as dúvidas. Então, deixa bastante like, até mesmo pra esse conteúdo ser recomendado para outras pessoas que joga no J7 Prime e tá em busca de uma sensibilidade, em busca de uma DPI. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, seu fedorzinho de cueca de nobrou apelão, clica no botão de inscreva-se e se junta aí a tropa capuda que joga no Galaxy J7 Prime. É de graça, você não precisa tá tirando um real do bolso pra tá se tornando inscrito aqui no canal. E vai tá dando uma força enorme pra gente alcançar a marca de 300 mil inscritos, que falta muito pouco. Mas pra isso, depende de cada um de vocês, tá dando essa força. Então, se inscreve no canal pra gente alcançar essa meta, beleza? Obrigado, meu Deus! Tenha fé em Deus, parceiro! As suas lendas. E lembrando, no primeiro comentário fixado desse conteúdo, eu vou deixar o link pra quem quiser tá se tornando membro aqui do canal e tá dando essa força, beleza? Pra gente tá crescendo cada vez mais. Por apenas R$ 2,99, você consegue tá se tornando membro aqui do canal. E tá dando uma força enorme. Quem sabe não é a primeira vez que a gente vai alcançar 10 membros aqui no canal. Vai aparecer sua foto na página inicial, prioridade nos comentários e tudo mais. Então, quem puder tá dando essa força, eu vou ser muito grato a cada um de vocês, beleza? Vem me longa agora, sem enrolação, solta a vinheta, seu editor grandal e vamos pro passo a passo das configurações pro seu J7 Prime. Vem comigo! O que que tá acontecendo aqui, véi? Então, vamos lá, galera, pro passo a passo das configurações completas pro seu Galaxy J7 Prime. Primeira coisa, vocês vão vir aqui nas opções do desenvolvedor, beleza? Eu vou tá só tendo algumas configurações, entre elas, claro, a DPI e algumas configurações pra melhorar a questão do desempenho do seu J7 Prime. Nessa nova atualização do Free Fire. Vamos primeiro pra DPI. Preparei essa configuração de DPI aqui pra vocês. No caso, duas opções que eu vou tá passando pra você tá testando e treinando, beleza? 575 é a primeira configuração de DPI. E se você não curtir muito, ah, mas, ó, não gostei muito dessa DPI, tá? Uma DPI um pouco baixa pra mim e tal. Eu também preparei essa segunda opção, que é a DPI 900, beleza? Que vocês podem tá utilizando. 575, 900. Se você gosta da DPI baixa, coloca mais baixa, alta, coloca mais alta, beleza? Agora essas animações de janela, transição, duração, todas elas, galera, deixa desligada quando vocês forem jogar. Até mesmo pra tá utilizando o seu telefone. Não tem utilidade nenhuma. E lá embaixo procura por essa configuração, ó, limite de processamento em segundo plano. Quando vocês forem jogar, se o de vocês tiver limite padrão, eu recomendo vocês colocarem no máximo 3 processos. E o que é isso, mas já serve pra quê? Pra limitar a quantidade de programas, aplicativos, que vai ficar aberto em segundo plano, enquanto você joga o seu Free Fire, beleza? Não fica várias coisas processando, e se o jogo vai ficar travando, dando lag e tudo mais. Agora a gente vai tá retornando, vai vir aqui nas configurações de acessibilidade, vai vir aqui, ó, melhorias de visibilidade, beleza? E aqui vocês vão tá ativando essas duas opções aqui abaixo. Remover animações e poteiro mouse. Se tiver desativado, vocês vão tá ativando essas duas configurações, beleza, galera? Fica lá em acessibilidade. O tamanho, estrola da fonte, quando vocês forem jogar, pega essa configuração e arrasta para o mínimo, beleza? Como eu tô fazendo aqui, vocês estão vendo. E agora, galera, vocês vão tá retornando e vai vir aqui nas configurações de gerenciamento geral, beleza? E aí a configuração da velocidade do ponteiro, ou velocidade do cursor, enfim, é onde vocês vão tá deixando tudo no rápido. E aqui o botão principal do mouse, e aqui abaixo vocês vão tá selecionando o botão esquerdo, beleza? Essa bala foi estranha. Então, suas lendas, já soltei pra vocês aí as configurações da velocidade do ponteiro, né, pro seu J7 Prime. Configurações de acessibilidade, algumas opções pra tá aumentando e melhorando ainda mais a sensibilidade do seu J7 Prime. Configuração de tela, configuração pra melhorar a questão do desempenho, evitar travamentos, queda de FPS. Esse é o principal. Duas opções de DPI pra você tá testando e treinando nessa nova atualização do Free Fire. Agora eu vou tá soltando pra vocês a sensibilidade atualizada pro seu J7 Prime. E eu vou encerrar com o tamanho do botão de tiro. Mais uma vez, galera, eu quero tá pedindo pra cada um de vocês que chegou até aqui e ainda não deixou o like, não se inscreveu no canal. Suas lendas, deixa seu joinha, deixa seu gostei, que é muito importante, beleza? Como eu sempre falo, pra esse conteúdo tá alcançando outras pessoas que jogam no J7 Prime e tá em busca de uma sensibilidade, em busca de uma DPI. Então deixa seu gostei, deixa seu likezão insano. E se você não é inscrito aqui no canal, clica no botão de inscreva-se e junta aí a tropa capuda do J7 Prime pra você sempre tá por dentro de novas configurações que eu vou tá trazendo aqui no canal pra vocês, beleza? Pra você não perder nada, não ficar de fora e a gente alcançar a marca de 300 mil inscritos. Sem me longa agora, sem enrolação, vamos pra sensibilidade atualizada pro seu J7 Prime. Então galera, já tá aí na tela sensibilidade atualizada pro seu Galaxy J7 Prime e eu vou tá tirando as dúvidas, tudo certinho, tudo bonitinho, beleza? A primeira coisa que a galera sempre pergunta, qual das duas opções de DPI a melhor que eu vou tá utilizando no meu J7 Prime? Galera, eu tenho um grupo apenas de mobiles, onde a gente testa toda a configuração antes de tá trazendo aqui no canal pra vocês. O que eu sempre recomendo é, coloca uma opção de DPI, testa com uma sensibilidade, no caso essa que tá aí na tela do seu J7 Prime, durante 3 ou 4 dias, mesmo você dando muito capa, altera e coloca outra opção de DPI também com essa sensibilidade e testa durante mais 3 ou 4 dias. Não refiro 3 ou 4 dias, que é o tempo ideal pra você pegar a base da movimentação, da sensibilidade e tudo mais. E aí no final, no máximo em uma semana, você vai tirar a conclusão qual das duas opções de DPI você mais se adaptou, você mais curtiu, beleza? Mas as duas opções de DPI foi testada e tá insana demais pra você tá grudando só vermelho, tanto a configuração de DPI baixa, como a configuração de DPI alta. Essa sensibilidade que tá aí na tela do seu J7 Prime, vocês vão tá utilizando pra qualquer uma das duas DPI que eu passei no início do vídeo. Geral 95, ponto vermelho 82, mira do X90, 4X100. A WM tá 35 e olhadinha 0, mas como eu sempre falo pra vocês, tanto a WM como a olhadinha, essas duas opções vocês vão tá regulando da sua maneira. É individual de cada jogador e não vai tá interferindo em nada nas outras opções, beleza? Ah, mas Jó, coloquei essa configuração de sensibilidade e não gostei muito e agora eu vou perder toda a configuração que você passou no vídeo? Não, galera, pra isso não acontecer, uma segunda opção de sensibilidade que eu sempre passo pra vocês e recomendo é... Você pegar da mira geral a mira 4X e coloca tudo no 100 e tudo no máximo. Se tudo no 100 ficar bom pra você, permanece. Caso contrário, se perceber que ficar muito alto, apinando muito, aí você mesmo vai tá regulando a sua sensibilidade. Ah, mas Jó, como é que eu vou tá fazendo isso? Como eu vou tá regulando a minha sensibilidade? Coloca a ilha de treinamento, gladiador, ICS clássico. Se tiver sala personalizada melhor ainda, chama seus amigos, pede pra ele tá ficando de longe, correndo de lado, de todas as maneiras pra você testar a sua sensibilidade. Abre a mira 2X e a 4X, você começa com tudo no 100 e aos poucos você vai abaixando a sua sensibilidade de 2 em 2, 98, 96, 94, até conseguir encaixar uma sensibilidade pro seu estilo de jogo. A forma que você sobe capa, a força que você coloca na hora que vai puxar o botão de tiro, onde tudo isso às vezes acaba interferindo, beleza? Mas lembrando, é uma segunda opção de sensibilidade, apenas se não curtir essa primeira principal que tá aí na tela do seu J7 Prime. O tamanho do botão de tiro pode deixar 60, tamanho 60, beleza? E como prometido, toda a configuração completa e atualizada pro seu J7 Prime. Espero demais que esse conteúdo ajude cada um de vocês. Qualquer dúvida, link do meu Instagram na descrição, arroba majorplayoficial. Segue lá pra estar dando uma moral, se você puder compartilhar o canal pra sua guia, ou da amigos, amigas. Quem sabe eu também não posso estar ajudando eles, vou ser grato demais. Deixa o like, se inscreve, tamo junto. Um abraço e até a próxima. Valeu, suas lendas capudas do J7 Prime.